Boas pessoal, este aqui é o Parque da Corduaria, está na frente do Palácio da Justiça, aqui no Porto. Estas árvores que vocês veem aqui são plátanos, com este tronco assim super esquisito, eu já vos explico o porquê. Estas árvores com o formato assim, são plátanos orientalis, eu tinha visto uma folha por aqui, aqui esta folha assim, para vocês verem, plátanos orientalis, esta tem oídio, normal, a Câmara do Porto não põe produtos químicos. Plátanos são enormes, têm mesmo muito, muito tempo aqui. Estes troncos de diâmetro, eles devem ter à vontade 2 metros de diâmetro, o perímetro não faço ideia, o perímetro é bastante grande. São árvores que conforme foram crescendo, foram sempre cortando, 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 cortando. Então, esta árvore que vocês veem aqui, já estava a começar a criar aqui um bocado, ela já daqui para cima já é relativamente jovem, eles de vez em quando podam, mas vai ficando sempre o tronco. Todos eles acontecem a mesma coisa, tem muitos, portanto acontece a mesma coisa aí e assim. Vai acumulando poeiras e cicatrizes aqui nos troncos, eles vão ajudando também a engrossar ainda mais, para além da poda que é feita mais ou menos a cada 10 anos, mais coisa, menos coisa. Dá para ver um corte de um dos ramos que foi tirado aqui, depois deixaram crescer este. Provavelmente devem deixar crescer um ou outro raminho destes e depois cortarão aquele ali. Portanto, será mais ou menos o ciclo do que eles fazem cá. Não fazem isso em todas, por exemplo, aquela lá ao fundo tem uma ramificação bastante grande, quase um okidashi enorme, mas, regra geral, eles deixam apenas um tronco, dois no máximo. Este aqui não é o mesmo, é um platanoide, mas não é a mesma espécie. Pronto, dá para ter uma ideia, apenas um dos jardins aqui da cidade do Porto. Pronto, dá para ter uma ideia, apenas um dos jardins aqui da cidade do Porto.